Música Declara aberta a nona reunião extraordinária da Comissão de Participação Popular da terceira sessão legislativa ordinária da décima nona legislatura. A presidência nos termos do parágrafo primeiro do artigo 132 do Regimento Interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera-a aprovada e solicita a sua subscrição. Finalidade dessa reunião, essa reunião se destina a apreciar matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Faça-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento da discussão e a votação de proposição da comissão. Sobre a mesa de requerimento do deputado, sobre a mesa de requerimento da comissão 9.786-2021. Excelentíssimo, senhor presidente da comissão de participação popular, o deputado que se subscreve, requer a vossa excelência nos termos do artigo 100. Parágrafo 4, parágrafo 9, artigo 233. Parágrafo 10, segundo o Regimento Interno, seja encaminhado ao coordenador do colegiado os comprometentes do acordo da Vale em Belo Horizonte, pedindo de informações, solicitando o nome completo da localização das pessoas físicas, residentes nos municípios de Piqui, Florestal, Esmeralda, Pará de Minas, São José de Varginha, Maravilha, Caetano, Paraupeba, Fortuna de Minas, Papagaio, Pompéu, Corvelha e Felizlândia. E receber, nominalmente, algum tipo de declaração ou compensação específica para ela ou sua família, decorrente do acordo firmado em 4 de 2 de 2021 entre a Vale, o Governo de Minas, o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, o Ministério Público Federal e a Defensoria Pública de Minas Gerais. Deputado Virgílio Guimarães, Presidente da Comissão de Redação. Em votação, requerimento do deputado Virgílio Guimarães. Os deputados que discordem, se manifestem pelo microfone. Não havendo ninguém que discorde, aprovado o requerimento. Não, você levou. Esse aí não. Esse aí não é esse. Ah. Requerimento da Comissão, 9.786, 2021. O deputado que subscreve seja encaminhado ao coordenador do Colegiado de Comprominentes do Acordo da Vale em Belo Horizonte, pedido de informação, solicitando... Bom dia, bom dia. Eu acho que você me entregou o que... É que só pode sim. É. Requerimento de número 9.788, 2021. Excelentíssimo, Sr. Presidente da Comissão de Participação Popular, o deputado que subscreve, requer vossa excelência, nos termos do artigo 100, parágrafo 5º do Regimento Interno, seja realizada a audiência pública para a realização do lançamento da frente parlamentar em prol do fortalecimento do Fundo Estadual de Habitação e pela valorização da Companhia de Habitação do Estado de Minas Gerais, Coab. Assine esse requerimento, deputado Mauro Tramontes. Em votação, requerimento, os deputados que discordem se manifestem pelo microfone. Não havendo ninguém que discorda, os deputados... Aprovem, sua maioria, aprovado o requerimento. Deixa eu explicar para o senhor, disse que é porque ele é praticamente igual mesmo, só muda o destinatário, está vendo? Um tem para o coordenador do colegiado e outro é para o diretor de reparação. Requerimento... Requerimento... Requerimento 9.786, excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Participação Popular. O deputado que subscreve requer que seja encaminhado ao coordenador do colegiado comprometendo o acordo da Vale em Belo Horizonte, pedido de informação solicitando o nome completo e a localização das pessoas físicas existentes no município de Pequim, Florestal, Esmeralda, Pará de Minas, São José de Varginha, Maravilhos, Caetanó, Paropeba, Fortuna de Minas, Papagaio, Pompéu, Curveira e Félix Lândia, que receberam, normalmente, algum tipo de reparação ou compensação específica para ela ou sua família, decorrendo do acordo firmado em 4 de 2 de 2021 entre a Vale, S.A., o Governo de Minas Gerais, o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, o Ministério Público Federal e a Defensoria Pública de Minas Gerais. Assinado, deputado Virgílio de Maranhes. Em votação, requerimento, os deputados que discordem se manifestem pelo microfone. Não havendo nenhuma manifestação contrária, aprovado o requerimento. Para votar os próximos requerimentos de minha autoria, eu passo a presidência ao nosso colega deputado, professor Cleito. Bom dia, presidente. Bom dia, deputados e deputada presentes aqui nessa reunião. Requerimento de comissão número 9.739. O deputado Marquinhos Lemos, o autor do requerimento, requer que seja realizada audiência pública para debater a situação dos trabalhadores da Copanó. Estão em greve há mais de 50 dias, reivindicando melhores condições de trabalho, reajuste salarial e manutenção de direitos. Também, deputado Marquinhos Lemos, requer que seja realizada audiência pública para debater a destinação do imóvel conhecido como Terras da Febem, da Cidade de Ouro Preto. Também, requerimento de autoria do deputado Marquinhos Lemos, que seja realizada audiência pública para debater a nova forma de cobrança de tarifas na Copasa e Copanó, aprovadas pela Arsaio. Em votação aos requerimentos, os deputados que discordam se manifestem pelo microfone. Aprovado os requerimentos, devolvo a presidência ao deputado Marquinhos Lemos. Antes de finalizar, eu só quero já avisar aqui, eu estou vendo a participação do deputado Mauro Tramonte, que estaremos já agendando essa audiência para a semana que vem. Só vamos ver aqui o dia que dá para acontecer essa audiência aqui na Assembleia. Então, vamos estar já agendando para a próxima semana a audiência cujo requerimento de vossa parte já foi, de vossa autoria, já foi aprovado aqui por essa comissão. Também vamos estar agendando, o mais breve, essa audiência pública para debatermos sobre a questão dessa nova forma de cobrança da tarifa da Copasa e Copanó, que foi aprovada pela Açaio, cujo nós já estamos recebendo muitas reclamações de vários municípios por esta forma nova, que está sendo, esse novo formato que está sendo cobrado as tarifas, principalmente da parte do saneamento. Então, quero já agradecer a todos os caros colegas que aprovaram nossos requerimentos, que participaram desta reunião, desta audiência. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto